O Batatas, que é rio aí, foi lá no distrito essa noite Os caras entraram numa empresa lá pra fazer o furto Nós já tínhamos informação aí, que eles poderiam voltar Pra fazer furto ali naquela área lá, nós demos em cima lá Os caras vazaram na cana De um apoio da PM aí O Michelassi e o Biljader Teve por lá pra apoiar a gente E conseguimos recuperar aí Sacombe, sacombe aí, tá fazendo levantamento Aí nós não sabemos ainda Se ela é, se ela é dublê Aí recolheu, a Polícia Civil recolheu Tá carregado de material, aí você vê muita coisa Então não teve nem como contabilizar Como não achamos o proprietário da empresa Agora de dia o proprietário vai na delegacia Mas só pra te mandar aí pra Se você receber a informação Aí foi a gente que fez o trampo aí junto com a PMB